Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim o teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor Venha em meu favor E cumpra em mim o teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim O Deus do impossível não desistiu de mim Ele cuida de mim Ele cuida de ti Ele cuida de ti É o Deus do embochilha Ele não desistiu de você Ele não desistiu de você